A sugestão que a gente tem hoje aqui para vocês é um suco vitaminado. Você vai precisar de uma xícara de açúcar, meio litro de água, a casca de um abacaxi, duas rodelas de abacaxi, dois tomates. Você vai deixar ferver dois tomates e quando ele chegar no ponto, quando a casca já estiver desgrudando nele, você vai desligar e vai colocar no liquidificador junto com a casca do abacaxi. O ideal é que vocês escolham ele quanto mais maduro, melhor, porque os nutrientes vão estar mais presentes dentro desse tomate e a casca do abacaxi por ela contra a grande quantidade de proteínas. É um suco muito prático, rápido, fácil de fazer e muito barato. Então depois que a gente colocou isso, a gente vai colocar meio litro de água gelada e uma xícara de açúcar. Depois que a gente colocou todos esses ingredientes, a gente vai bater para depois coar e peneirar o suco. Depois que a gente bate a casca do abacaxi e os dois tomates cozinhados, a gente vai acrescentar as duas rodelas do abacaxi que você descascou. Aqui bate rápido, não é só uma batidazinha. Agora está pronto esse suco, que ele traz um grande benefício para a saúde, porque o tomate contém o licopeno. O licopeno, para quem não sabe, é um antioxidante que combate os radicais livres, ou seja, ele evita que a gente tenha doenças cardiovasculares e também alguns tipos de câncer. Pronto, aqui depois que a gente peneirou e coou, o suco está pronto e agora é servir ele bem gelado. E aí